Você sabe, não adianta não querer encarar. Eu detesto ficar repetindo essas coisas para você. Parece que você faz de propósito. A única coisa que nós temos é o nosso nome. Nós não podemos manchá-lo por causa de duas dúzias de camisas. Vilã da Ibope, o público quer saber, porque você, para ter vilão, tem que ter a boazinha, que é o contraponto, né? Você não pode fazer a vilã sem ter o outro lado. Então, coitadinha da boazinha, ela vai sofrer em função da vilã. E aí é que vem o que? O Ibope. A pessoa ficou assistindo para ver o que vai acontecer. O que a vilã vai fazer para a boazinha? O que a boazinha vai sofrer? Porque o sofrimento também é engraçado, né? Agora, falando de sofrimento, estou me lembrando. Você, às vezes, liga a televisão para ver notícia ruim. E você fica pregada na notícia ruim. As coisas que acontecem, os desastres, as coisas que ficam lá. É a mesma coisa na novela. Se não tiver esse contraponto de felicidade e alegria de um lado, e de preocupação e de contrariedade do outro, sabe? As coisas não se juntam. O mundo é assim, a vida é assim, o ser humano é assim. O vilã para valer foi Laurinha Figueroa, rainha da sucata. Trabalhei com Regina. A Regina tinha uma ascensão com a profissão do pai, que era o Lima Duarte que fazia o pai da Regina. Ele vendia ferro velho, por isso que ela era a rainha da sucata. E eu era a poderosa, cheia de dinheiro, que começa a perder tudo. E ela fica inconformada. Aí ela casa com o Paulo Gracindo, que fazia. Escuta aqui. Nossos cartões de crédito não são mais aceitos em lugar nenhum. Empréstimos, nem pensar, só de juros. Em sã consciência, meu querido, quem vai nos dar um tostão? Acredite, encarar tudo isso da maneira que eu estou fazendo é mais do que um pesadelo. Eu fiz sempre novela, mas eu nunca assisti... Eu assisti muito pouco o que eu fiz. Engraçado, né? Eu não sei por quê. Quando você começa a gravar, você começa a pegar texto, você começa a decorar, os primeiros capítulos assim, você tem uma certa dificuldade. Depois você vai indo, vai indo, vai indo, com uma memória visual que eu tenho, eu vou vendo as coisas... Aí, quando chega da metade pro fim, você decora muito mais rapidamente do que quando você começa. Às vezes eu fico pensando... Não sei se eu teria a capacidade de fazer as coisas que eu fiz. Eu estou com 84 anos. Eu tenho ainda o temperamento de ser assim, comunicativa e... O meu apelido que o Daniel me deu é Dona Baratinha, que a gente vai... A Dona Baratinha não corre rapidamente, porque eu sempre fui assim, estava sempre correndo. Hoje em dia eu continuo com esse sentimento, mas eu não posso ser baratinha. Mas eu sinto falta, sinto falta. Se não fossem vocês, eu não estaria aqui. É. O reconhecimento, o ibope que a gente... Que a televisão fica sempre atrás, são vocês que dão. E vocês dão o entusiasmo pra nós atores continuarmos a fazer, a decorar textos e mais textos pra vocês. Eu vou contar uma coisinha pra vocês que aconteceu comigo há bem pouco tempo. Eu estava no avião, no último... Eu sempre gosto de sentar no último banco. E aí todo mundo sai e tal. Aí quando chegou o fim-vindo, o último assim, aí tinha um rapaz parado na porta do avião, assim na saída. Aí ele fez assim, uma reverência. Glória por tudo que você fez, pelas alegrias que você me proporcionou, pela felicidade que eu tive em te assistir, pelo isso... Aí fez um monte de elogios pra mim, assim... Por favor, passe na minha frente. Foi tão querido, olha... Uma homenagem que eu recebi, carinhosa, né? Ele assim, fazendo aquela reverência pra mim. Ainda bem que todo mundo tinha saído do avião e só estava ele e eu, porque ele ficou na porta e eu era a última. Foi tão bonitinho. Se você estiver me assistindo, um abraço pra você. Não esqueci nunca mais, viu?